Passamos por tempos difíceis e manter a distância foi fundamental para proteger quem mais amamos. Mas mesmo longe, estávamos próximos e por perto de quem sempre nos confortou. O sorriso de uma mãe. Mesmo quando ela só podia sorrir com os olhos, cada sorriso de uma mãe deve ser celebrado. Uma homenagem de quem melhor cuida do seu sorriso, a dona do sorriso mais poderoso do mundo. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Berlim, eu sou o diretor clínico aqui do Oral Unique de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de deixar um recado especial para todas as mães. Temos muitas mães que vêm nos visitar, que deixam o carinho, que passam um pouco dessa sintonia para os filhos. E se sentem em casa aqui com nós também para estar conversando, para estar conversando, abrindo um pouquinho mais o espaço da família delas. Então a gente tem aí a menção desse carinho, a honra de poder estar atendendo aí essas pessoas iluminadas. Então, feliz dia das mães para todas que estão nos assistindo. E a gente queria deixar aí então um recado para os filhos, para todo mundo. Porque essa semana, curiosamente, através de um paciente, que a filha dele nos trouxe aqui, e ele já tem 90 anos de idade, então ele comentou bastante sobre a importância do tratamento para a saúde bucal. E ele me fez uma pergunta que me fez lembrar de uma paciente que era mãe de três rapazes. E eles estão no interior de Santa Catarina. E eu fiz o tratamento dela, que foi um tratamento que a gente acabou realizando em implantes. E eu lembro que ela já tinha uma certa idade, ela já tinha 84 anos na época. E ela comentou, ah, trabalhei tanto, durante tantos anos, me esforcei para criar os meninos ali. E agora chega uma determinada época da vida e não consigo aproveitar como eu gostaria. Agora que a gente tem condição de fazer um churrasquinho, de fazer uma comida boa. Ela era uma italiana, assim, corcundinha. Ela falou, ah, agora tem que comer polenta, tem que comer tudo amassadinho, não consigo aproveitar. Então ela falou assim, eu quero melhorar isso daí. E a gente fez o tratamento dela e nem chegou a dar um ano depois, ela veio fazer uma limpeza, conversar com nós. Ela veio, já valeu a pena. Eu estava em dúvida se eu fazia, não fazia, ela falou, já valeu a pena. Nesse um ano aí, eu pude aproveitar muito mais, fazer a foto, ela falou, fiz a foto de Natal, finalmente sorrindo. Eu fazia sempre sério, sempre bravo, porque não tinha vergonha do meu sorriso, me incomodava. E isso transformou bastante aí a minha autoestima, melhorou bastante aí os dias que eu estou passando agora com a minha família. Então eu gostaria de deixar esse recado para você. Independente do tratamento que for fazer, às vezes o melhor presente é ver a tua mãe sorrindo, com qualidade, com saúde. E também um pouquinho diferente, muitas vezes a gente acaba dando de comprar um presente, uma roupa, uma bolsa, um calçado, que já tem, que já vai ser mais um lá dentre tantos. Tu pode surpreender aí com um presente um pouquinho diferente, um clareamento, algo que vai transformar e que vai poder aproveitar junto com ela e registrar esses momentos aí. E muitas fotos, em muitos acontecimentos, para ter então do lado a satisfação de toda a família e todo mundo poder sorrir aí com felicidade, estando 100% nesse momento tão especial. Vou ficar no aguardo de vocês, a hora única que está aqui à disposição, independente do que vocês precisarem, sempre de portas abertas para toda a família. Então, aqui na Prima Brasil Milano, número 358, eu estou no aguardo de vocês e um feliz dia das mães para todo mundo.